Já pensou em fazer as luzes do seu teclado fiscarem como se fossem uma discoteca? Pois é, você não ouviu errado. E aí pessoal, beleza? Aqui é o Manolo trazendo pra vocês mais um vídeo. E dessa vez galera, eu vou mostrar pra vocês uma coisa muito interessante que eu descobri na internet. Como transformar o seu teclado em uma verdadeira discoteca. Mas não se preocupe, você não vai precisar de um teclado com LEDs, aqueles que piscam, fazem várias cores e tudo mais e tudo e tal. E se você está se perguntando como que isso vai acontecer, você só precisa de duas coisas. A primeira coisa é ter o Windows. Se você tem o Windows, parabéns. A segunda coisa é ter um teclado. Se você tem um teclado, parabéns também. Ok? Então, indo para o nosso PC, abrindo aqui o bloco de notas, vocês vão ver aqui, ó, esses três códigos gigantes aqui. Esse último é o maior, na verdade. Mas relaxa, porque não é vírus. Não é nada do que você está pensando. Cada um desses códigos aqui, se vocês forem ver aqui, ó, está escrito caps lock, non lock, scroll lock. Então, ele... e o último nome é loop. Então, se você sabe o que é loop, você sabe que é algo que vai sempre ficar voltando para aquela mesma repetição. São comandos para que as luzes fiquem piscando alternadamente para sempre, se você quiser. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é escolher um dos três códigos. E, se você quiser, você pode também salvar os três independentemente, mas é importante que você salve eles sozinhos, um separado do outro. Então, você vai ter que abrir três blocos de notas, cada um com um código diferente. E qual é o segredo para você fazer ele funcionar? Não é só salvar em TXT. Não vai dar certo. O que a gente vai fazer é muito simples. Eu vou apagar esses outros códigos aqui de baixo e apagar esse espaço que tem aqui. Vou vir aqui, ó, em salvar como. E, na hora de salvar, eu vou deixar na área de trabalho mesmo. Vou colocar assim, ó, manoloz. E, na hora de salvar, você coloca o que você quiser e coloca .vbs. É muito importante que você faça isso, ok? É importante também que você desative o seu antivírus. Por quê? Porque ele vai achar que é um código malicioso. Mas, não se preocupem. Não vai afetar a sua máquina em nada, ok? É só para ele não ficar deletando sempre o arquivo que você criou. Então, indo para a área de trabalho aqui, ó, manoloz. A gente vai clicar e vocês vão ver a mágica acontecendo aí no teclado de vocês. Essas luzes marotas piscando aí. Imagina isso à noite. Apaga a sua luz e faça isso no seu teclado. É muito interessante. E se você também quiser ver como os outros códigos funcionam, o segundo código, ele funciona de uma maneira mais randômica, digamos assim. Ele é mais lentinho e tal. Ele fica mais... Assim. O último código é o mais legal porque é o que piscam as luzes muito mais rápidos e é isso que vai passar aí na sua tela. Tudo muda. Vale a pena a brincadeira de você colocar uma música de fundo e deixar o seu teclado aí fazendo essas zoeirinhas aí, essas luzes piscando e tal. Fazer aqueles vídeos de Snap, de Snapgram e publicar nas suas redes sociais. Você também pode fazer um truque que eu não fiz e pode pintar essas luzes com queretinha. Vai ficar bem mais interessante, bem mais criativo. Aí você me pergunta, como eu desativo isso, Manolo? É muito simples. Clica com o botão direito na sua barra de tarefas aí, gerenciador de tarefas. Ou você pode clicar no Ctrl Alt Del e selecionar a ferramenta de tarefas aí. Vai clicar em detalhes se você estiver usando o Windows 10, né? Aperte a tecla W. E tá vendo esse WS Crypt? É justamente o comando que tá fazendo com que as teclas pisquem. É só a gente desativar, finalizar o processo. E você vai ver que as luzes pararam de piscar. Simples, não é mesmo? Então, se você quer ter no seu teclado essa discoteca maravilhosa e eu deveria ter feito, mas não fiz. Ter pintado de canetinha e mostrado pra vocês como fica bacana. Eu vou deixar os arquivos na descrição. Vou deixar na minha nuvem. Não tem senha, tá? Se você for clicar e der que tem senha, não é... Atualiza e baixa de novo, porque não tem senha. Nada que eu disponibilizo no meu canal pra vocês tem senha. É tudo de graça a partir da minha nuvem no Mega. Por quê? Porque o Mega não tem propaganda. Então, é só clicar, baixar e pronto. Beleza? Eu espero que você tenha curtido. Deixe seu like. Compartilhe nas suas redes sociais. Inscreva-se no canal. Um forte abraço. E... Tchau, tchau.